Música Olá, bom dia. Na agenda da presidenta Dilma Rousseff, desta sexta-feira, apenas despachos internos aqui em Brasília. E hoje, véspera de feriado, começa a Operação Carnaval nas rodovias federais de todo o país. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas estradas. A operação vai contar com mais de 10 mil policiais, 9 aeronaves, 150 radares, 730 etilômetros e 1.100 viaturas. E só termina meia-noite da quarta-feira de cinzas. Vale lembrar que o Carnaval é um dos períodos mais violentos nas estradas. Só no ano passado foram 155 mortes nas rodovias durante as festividades. Bom, e mais de 3 milhões de pessoas decidiram viajar de avião no Carnaval. A estimativa é da Infraero, que calcula um aumento de 10,3% no movimento dos aeroportos este ano. E para garantir o embarque tranquilo, a Infraero também vai reforçar as equipes de segurança e informações nos terminais. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música